Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, o vídeo de hoje a gente vai ter que destar aquele diamantezinho né mano, me falaram que o diamantezinho tá dando uma grana boa, a gente vai dar essa testada, mas também tem uma coisa além disso, tá rolando um desafio na gringa, eu vi no canal do Scorpion, então vou dar o crédito a ele aí nessa parada, que o desafio é o seguinte mano, a gente tem que jogar como se fosse vida real mesmo, é só assim, porra, mas não é isso, já olha, peraí, é, mas ninguém faz isso, vocês estão ligados né, eu já tentei fazer isso no canal, mas o pessoal encheu o sapo e falou que era pra colocar, demorou, olha só que idiota, isso não é né, isso aqui é lugar de moto, tá vendo, ó, vamos ver o que vai acontecer, ó, olha só, ó, isso aqui é tudo ao vivo mano, ó, fica vendo, ó, você não vê esse lugar nenhum, você tá vendo, ó, ó, tem uma porra de um rato ali atrás, a mulher tá doida querendo passar por uma pedra, aí vocês estão vendo né, então é o seguinte, daqui a pouco eu vou ser atropelado aqui, deixa eu sair daqui, tá tema de natal ainda, porque eu tô gravando antes do natal isso aqui, que vocês estão vendo, eu não sei que dia, mas é o seguinte, a gente vai fazer como se fosse um vida real ao extremo aqui mano, vamos ver se a gente consegue, demorou? tem que fazer tudo que dá, oita pô, também vai me atropelar daqui a pouco mano, tô tentando, deixa eu entrar aqui logo, ih, chegou um mano aí mano, vamos ver o que esse cara vai querer, chegou do nada, aí mano, sua tia tá doida aí mano, tá batendo aí tudo velho, minha tia, nossa porra velho, nem tomou o cardinal, e aquilo lá do outro lado mano, tem um mecânico de Ferrari mano, é isso que eu tô vendo? então né, botaram o card de mecânico agora, tá ganhando pra caralho, não, o card de mecânico é esse mano, é das estrelas, esse mecânico? danado, deve ser, tá louco tiozão, poxa, deixa eu te perguntar uma parada aqui mano, é por que que o papai noel é vermelho mano? ah, sei lá, sabe não tio? isso aí também, podia querer vermelho, falam que é por causa da Coca-Cola mano, mas o Natal não já passou mano? oi? o Natal não já passou? já, 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 que dia é hoje? não sei, acho que 27, 28, mas tipo, por que que tem essa árvore aqui ainda mano? ah, nasceu aí de certo, aí enfeitaram ela, ah, pode crer, então ela é daí, só esqueceu tirar o enfeite né? pode crer, pode crer, mas é que o lá é estranho mano, aquela Ferrari lá mano tia! então mecânico, mecânico, que porra, oh vixi, ele tá morrendo médio hoje, tá louco acho que ele pegou aquela Ferrari lá pra consertar e tá andando uma voltinha, você não acha não? é, só pra inovar só é, vamos ver esse mecânico aí, velho é, ele tá prestando, só pra falar aqui é mecânico, bom dia, bom dia bom dia tranquilo, rapaz oh, deixa eu te perguntar mano, e essa Ferrari zona aí tio? esse trampo de mecânico tá valendo rapaz, que se eu te... não, se eu te falar que isso aí é fibula de vidro, motor de Ferrari com Audi que isso, porra, aí cê tá que isso? tá te falando? isso aqui é um protótipo, rapaz isso aqui não é o original, não pode crer mas é o bicho, tô chegando em 600 cavalos 600 cavalos? 600 cavalos? 600 já rapaz, bicho nervoso mano tem que me contratar também mas eu te perguntar, isso aqui é seu ou você pegou pra consertar? pra pegar pra tomar ele? não, 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 não cê é meu, cê é meu rapaz cê é meu protótipo caralho, aqui tá arrumado acho que cê ia dar uma entrada aí, dar uma observada nela pode dar uma volta aí, pode dar uma volta na quadra aí só coloca no P aí, porque senão cê vai precisar muito fundo, entendeu? cuidado pode crer mano cadê a primeira pessoa não, vai ter que desligar o carro olha isso olha o ronco dessa nave caralho belo carro, tio zó belo carro, tio zó e aquela polícia ali do lado, na hora vou tirar onda, vou tirar onda, vou tirar onda não, tira não mano, os caras vão te pegar olha isso, olha só esse caminhão tio meu deus do céu deixa eu sair daqui, só dar uma volta no quarteirão aqui mas entra aí que tem um carro aqui tio cuidado aí vamos, vamos, vamos lá vamos lá se a polícia vai me parar, como é que eu vou explicar esse carro? se a polícia vai me parar, como é que eu vou explicar esse carro? é, fica tranquilo só cuidado que cê tá vendo que cê é que ela é desglaça aí tem pisar bem fino aí é, não, pode deixar pode deixar pede balalina pede balalina ó, cê tá quebrando o seu próprio vidro aí mano foi ou não e isso aqui mano aí fica difícil hein meu deus, deixa o que tá acontecendo aí maluco sinal tá vermelho mano sinal tá vermelho, tem que parar o carro né tem que ter paciência rapaz eu tô chegando nos 305 km por hora com ela vou dar uma esticadinha só pra rapaz ela não tá valendo ainda não hein só tô dando uma esticada aqui já tomei 150 de multa vamos ver quanto que chega essa aqui ó minha mãe do céu, olha essa Ferrari tio é mano, bela Ferrari cê tem mano ah, muito obrigado mano fico feliz aí que isso, vamos voltar lá que se alguém pode roubar meu carro acho que eu deixei ele aberto ih rapaz não faz isso não essa cidade é perigosa esqueci de trancar velho minha mãe cê tá doido nossa com um carro desse aqui não dá nem pra respeitar a velocidade na vida real acho que os caras não respeitam ih rapaz quase hein ah, coisa boa tudo suave, tudo suave sabei que cê é mexicano cê tá uma loucura rapaz cê é colombiano mano? cê não rapaz, cê é chinês pelo amor de deus colombiano tá doido ah sim, tu é chinês mano, é que eu tô vendo o sotaque assim pode crer mano bela Ferrari claro caralho obrigado mano, muito obrigado aí tranquilo porra que carraço agora deixa eu ir pro meu carrão ali mano grandão também vai lá mano, tranquilo, abraço ih rapaz, me trancaram aqui e aí mano, como é que eu vou sair daqui agora? vixe, que maneiro rapaz você tá tirando esse carro daí não, minha cara? parou da sentida aí você inicia vamos ver se não, gente isso aqui é anual, negócio de bichento velho deixa eu te dar uma olhadinha aqui dá uma olhada aí nossa senhora, tá caindo aos pedaços rapaz cuidado aí eita porra, deixa eu entrar no meu carro e vazar meu deus, vai começar fazendo a parada já faço oito minutos de vídeo velho e eu não fiz ainda valeu, valeu mecânico vambora lá pro local agora sim tá valendo hein a gente vai respeitar o extremo aqui hein ó, como a gente vai ter que virar a direita entrar aqui só uma coisa, não tem como dar seta cara eu não achei seta aqui, a única coisa que tem é isso aqui ó mas só que isso aqui é alerta né velho não é seta então não tem seta a gente vai respeitar os sinalzinho vermelho e eu vou fazer os cortes né porque eu sei que se eu ficar parado aqui vocês vão encher o saco aí sinal verde a velocidade máxima aqui nessa área aqui ela é de 80 né se não me engano é de 80 vou fazer essa faixa aqui que a gente vai subir mano creio que essa área aqui é 80 que não é a área residencial não a área residencial é 50 aí vambora abrir o sinal olhando pro lado e pro outro mano tá um calor mas tá um calor que minhas peças tá caindo porque tudo tá quente aqui minhas peças do computador mano então porra imagina tá muito quente velho não tô ligado vou devagar aqui bom eu posso até errar umas faixas de vez em quando hein me dá aquela ajudinha aí aqui eu dou aquela paradinha eu tenho que ficar esperto também na velocidade e não tem como limitar a velocidade aqui né isso aqui é uma Kombi não tem como se limitar tem que ser no pé mesmo filho rapaz mas aqueles carros lá é bonito hein porra até eu consegui pegar de novo meu carro vai mano demorou foi 5 meses jogando pra pegar aquela aquele corvette vamos ver vamos ver ó viramos aqui mudamos de faixa porque a gente já vai virar a nossa direita aqui já sals em verde aleluia eu tô tendo que ir devagar um pouquinho por quê? porque é muito ruim você dosar a velocidade aqui velho sinal verde vambora 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 rapaziada deixa nos comentários quero ver todo mundo digitando sals em verde o que que vocês acham da gente fazer esse tipo aqui mano respeitar tudo porque eu já perguntei isso há um tempo atrás o pessoal encheu o saco e falou que não porque o vídeo fica muito parado eu tô ligado que fica mas se eu tentar meter aqueles cortezinhos tá eu acho que seria um rp mais real velho respeitar a velocidade essas coisas velho eu sei que é difícil de fazer mas de vez em quando vai dar as merda vambora sinal abriu aí é foda né mano sinal aqui isso aqui é americano né mano é um pouco diferente porque você viu abriu pra mim e abriu pra outro cara então meio que a gente se cruzou acho que no Brasil não tem isso não deixa nos comentários aí acho que não é desse jeito não vambora sinal abriu vamos 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 vinyud eu nunca fui naquela placa cara acho que tem acho que eu nunca fui naquela placa hein nossa senhora aqui já deu merda você viu né fui ver o sinal vermelho agora deu aquela freada se tivesse alguém passando já tinha tomado uma da Kombi de boas ainda que é tá em cima da linha ali a ponta do carro chegou o tio Zama aqui do lado e a senhora vamos ver vai dar tempo senhora se ela atravessar não não abusei nada pra senhora a mulher até ficou puta já voltou pro caminho dela o cara tá vindo uma com com modificação por 5 mil véi eu paguei 8 na minha? acho que foi 8 hein que eu paguei na minha tá valendo hein aqui eu acho que é a área residencial rapaziada aqui eu tenho que chegar a 50 aqui aqui é a área residencial ó tem um idiota atrás de mim aqui ó vou dar uma parada suave mano respeita as placas aí mano o carro acabou batendo no meu carro vamos ver se ele vai respeitar também vamos ver eu creio que ele não vai aguentar não acho que ele vai dar aquela cortada mano eu tô indo aqui a 40 quase 50 mano é a velocidade padrão dessa essa parte aqui ó dá pra você ver a velocidade dos outros carros também ele tá seguindo ele tá seguindo tá dando setinha pá aqui o cara parou tem que dar aquela parada também vamos ver vamos ver se ele vai passar de mim aqui agora ele tá ele tá suportando hein vamos ver até quando a parada já tá chegando não quase que eu dei uma passadinha da velocidade ali aqui na real dá a vontade daquela acelerada que eu já tô ligado não tem nenhum carro posso continuar aqui ainda é área speed limit 25 tô indo lá mano o cara já tá louco querendo ixi vamos lá que descendo aí ae seus bandes viado depois o cara pega e volta ali e dá um tiro nada contra viado é só uma piadinha não se ofenda não se ofenda você por favor não se ofenda desse jeito nenhum dia vem nada a ver mano porque que veio essa música na minha cabeça mano eu não sei porque que esse cara ainda tá ó a limite é 50 mano o limite lá era 25 milhas aqui é 50 então aqui 50 milhas é um pouquinho mais de 50 km né ou é menos eu não faço ideia mano acho que é um pouquinho mais acho que aqui a gente pode dar um pouquinho mais ó agora diminui aqui porque é uma curva né daqui a pouco a gente vai ter que entrar no local ali aqui é uma curva tem que tirar o pé mano não aqui ia tá um pouco mais de vez em quando não tem como cara eu tiro o olho ali da velocidade e ele vai já fiz a curva errada se fosse pra tirar a carteira de verdade tava ferrado mano o cara aqui atrás tá aguentando hein ele não tá cortando não mano tá vendo lá no gás também não sei porque ele tá me seguindo ainda não se fosse se fosse no lugar dele já tinha passado há muito tempo velho acho que ele sabe que é o que eu tô vendo que eu tô aqui né acho que ele deve ver o canal por isso se não fosse isso ele já tava aqui voltando do local já aqui é uma estradinha de barro aqui tem que respeitar a velocidade também porque tem as curvinhas aqui né olha aí a gente já tá chegando no local foi bem foi bem mano a gente conseguiu ir bem não foi 10% é 10% 100% foram uns 90 alguns errinhos né passando na faixa de pedestre fazendo a curva errada uma velocidadezinha a mais ali alguns pontos é difícil é GTA né isso aqui não simulador não agora é o seguinte aqui a gente vai ter que deixar a Kombi aqui pra não atrapalhar o pessoal bela chapéu você esqueceu o que? esqueci de comprar a pá velho a picareta mano aí é difícil né mano não tem como tirar na mão não caramba vai lá pegar tio aí gostei do seu cabelinho vende aí com a barba branca pode crer mano cabelinho é top tio tô querendo deixar minha barba branca a barbinha é a barbinha branca é representando o natal né que já passou mas a gente tá representando aí o cara veio fazer a parada e esqueceu de que eu vai pro careta igual eu mano primeira vez que eu vim aqui esqueci de pegar o emprego de diamante de garimpe de diamante já tava lá dentro lá né nem pra entrar era pra ficar aqui foda que isso aqui não tem animação nenhuma né só fica parado pegando as paradas olha de mim se tiver vendo aí véi bota essa animação aí véi que tá foda hein isso aí tem tudo no GTA véi veículo meu deus porque que fui em veículo beleza guys deu um probleminha você lembra daquela hora que eu deixei a minha Kombi na cidade fui com o carro lá na frente na Ferrari voltei agora essa porra tá falando que não é minha então bugou agora eu vou ter que ir direto pra porcaria do negócio de processar eu vou ganhar porcaria nenhum de dinheiro praticamente tá tudo aqui ó só ah mano que raiva hein cara vamos marcar aqui o negócio de diamante só pra gente prosseguir véi isso já me deixou puta hein não vou descer aqui mesmo vamos por aqui que a gente chegar no local ou não acho que chega sim mano onde que é o local não vai voltar mesmo vai voltar tem que voltar pô cara sabia que ia dar merda mano sabia sabia esqueço disso véi esses caras não conseguem consertar isso véi vamos continuar aqui então agora a gente vai voltar véi agora como a gente já fez esse trajetão vou fazer um cortezinho o vídeo também não ficar muito longo e cansativo de boa eu já volto meu deus do céu ai me fodeu desce 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 compra a mão desce ai meu filho levanta a mão me fodeu pra caralho puta que pariu véi meu pai do céu véi só da merda vem pra esse lado aqui meu filho vem pra esse lado aqui fazendo o favor tranquilo corta ali na viatura vou tá fazendo uma abordagem aqui de rotina no céu tranquilo senhor vou tá chamando o céu não senhor eu tô tranquilo aí vou tá revistando o céu aqui tá a segurança de todos tá revistando aqui o céu mas eu não tenho perigo nenhum assim não tenho nada é que você tava lá fazendo uma curva meio proibida né furando a aí tem que algemar todo mundo que faz isso sim sim pela segurança de todos ah pode crer todo mundo fica seguro tô possuindo descenso aí tô possuindo descenso qual o sentido disso mano esse essa van é sua? é essa combo é minha vem cá que eu vou tá fazendo uma vistoria nela vai dar merda vai dar merda ele não vai conseguir não vai falar que é meu essa porra tem uma vistoria nela aqui ó senhor? é com isso senhor oh meu deus calma aí é é sua mesmo não tô possuindo verificar o porta malas aí mas é sua sim sim senhor é toma mais cuidado aí é porque eu não vi aquela aquela coisa ali ó eu tive que desviar é por isso que eu saí da contramão ali ó é já foi um pouquinho vou tá montando aqui o senhor tá polícia perigosa querendo ou não se eu ia pegar uma parte da contramão podia bater em algum carro montar o senhor aqui tranquilo tranquilo ó olha aqui ó a gente tinha dado que isso vidro do carro do senhor quebrou ali do nada não quebrou não quebrou não quebrou não não tô cego caralho aí senhor você tá sendo liberado aí só dirijo com mais cuidado ok tranquilo senhor eu tô em tá que pariu hein cara ainda bem que ele só deu uma multinha véi ainda bem que eu tô seguindo a velocidade né ele vai vir atrás não né véi deixa eu descer aqui opa velocidade chegamos aqui no local estou aqui processando eu tô pegando foda que eu não vou ganhar muito dinheiro com isso aqui mano nossa aquela batidinha que eu dei no carro da PF ainda bem que eles só me deram uma multinha hein véi ainda bem hein uma multinha de mil pila mas foi uma multinha né acho que esse diamante aqui já dá pra pagar deixa eu marcar o local onde a gente vai ter que entregar o diamante que é aqui olha só tem uma área vermelha agora no mapa aqui ó mostrando a área de PVP ó essa área tudo de PVP se você entrar você vai tomar mano tem aqui em cima também a área da colômbia que eles botaram de novo e tem mais algumas coisas espalhadas no mapa e aí mano eu falei pra esse cara que meu nome era Jeremias tá achando uma grana aí já é mano só que eu perdi a a chave ali do do baú aqui do meu carro e eu não consegui botar nada dentro dele mano aí só tô pegando que tá na minha mochila entendi ainda pra agradecer toda essa coisa boa eu bati de frente com o carro da PF nossa senhora olha aqui a a marca que ficou cadê aí tá não viu não rapaz ah não o martelinho de ouro resolve só ele resolve não o que que é não olha a sirene deles ali ó você não acha que o martelinho de ouro aí já resolve não é eu vou levar pro mecânico ali pra ele dar uma consertada vou lá mano valeu também vou valeu mano vou trabalhar nossa nossa olha a gasolina agora que eu tô vendo velho eu tinha tirado um dinheiro pra botar gasosa tomara que dê pra voltar lá pro local mano tomara porque senão eu tô quebrado mano não tô com o dinheiro na mão então bora fazer aquele cortezinho novamente e eu já volto estamos chegando aqui no local mano eu não sei se ali pode estacionar carro hein acho que não pode não hein deixa eu assinar aqui e abrir a gente vai deixar o carro certinho ali na vaga da vaga de carro aqui tem uma vaga de carro vou deixar bem aqui ó beleza deixamos aqui o carro já deu aquela trancada agora vamos lá vender é o correto né a gente tá aqui fazendo um um videozinho de boa chegou um monte de cara aí vendendo pá o que esses mano tem o que esses mano tem o que esses mano vão fazer tio ó o zoom 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 ro' eu nunca fui abordar pela policia não eu tive esses dias aí acho que estava de moto acho que nem lembro acho que estou confundindo tu com outro cara então Deve ser, mano, porque eu acho que não é eu não, velho, eu não faço não, tá ligado? Não, 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 eu não tava fazendo mal não, tava só andando de mal sem capacete, aí a polícia parou e é bordo, mas eu já tô confundindo, então Teve um cara que me assaltou lá de faca com o cabelo verde, mas não era esse cabelo assim não, era um de cocôzinho, um de dread lá Pode crer, mano Não, cara, eu tava vendo ele morto ali, perto da garagem, morto não, nem como Então já te vingaram já, mano Esse cara que tá doendo de cabelo, não tem freio, velho Já tá listrinha na cabeça, hein É, só que nem cabelo é direito Daqui a pouco eu vou ter que tirar da barba pra colocar aqui na cabeça Tem mais cabelo que meu avô, cara? Que isso Aí sim Milagre é esse? Não, eu não sei Todo mundo aí, chega os cabelos aqui, eu aqui todo ferrado sem nada Ah, belo bigodão Dá até vontade de bater uma foto aqui, os cinco trabalhadores Ah, já terminei Um abraço pra vocês aí, mano Eu pego as paradas, já vendi tudo, tá ligado? Você quer um esquema top pra você vender rápido isso aí, mano? Chega É só você pegar pouco, mano É parte mais jovem É GG Ah, mas daí não lucra tanto, pô Não, mas aí você faz rápido, mano Eu só falei como é que ia fazer rápido Então, bora bater a foto, hein? Falou, mano, é nóis Valeu, mano Ah, mano, eu queria tirar foto Você é fotógrafo? Ah, vontade Não, ué Vou registrar o momento aqui de trabalhador Eu tô vendo Uma luz piscando aí Eu tô bem, eu tô achando que alguém tá tirando foto já Tá vendo os flash aí? Não, é luz aí que é problema Pode crer, tô falando aí, mano É nóis aí pra vocês, hein Bom trabalho Valeu, bom cheiro Falou aí, mano Falou aí, mano Obrigado Falou, mano, falou Não sei nem o que eu tô falando, velho É, agora você não sabe Bora lá pegar a nossa Kombi É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu, falou E fui Tchau, tchau Aqui tem o like Tchau, tchau 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 Ah!